Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim, uma grande honra estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero meditar alguns parágrafos da mensagem O Selo da Páscoa e apoiá-la com a experiência do Monte da Transfiguração. Então, veja Mateus capítulo 17, todos nós sabemos que essa experiência está revelando a segunda vinda de Cristo, o mistério de sua descida. Ali estava Moisés representando os que haviam morrido e ressuscitaram e ali estava Elias representando aqueles que não provarão a morte e Jesus Cristo. Então ali está o quadro completo e três testemunhas, Pedro, Tiago e João, que na verdade representam a fé, a esperança e o amor. Todos esses três, essas três virtudes reunidas para a hora do arrebatamento. Jesus havia dito em Mateus 16, versículo 28, Então, não eram todos evidentemente, dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, nós temos Apocalipse capítulo 10, a descida do anjo forte e quando ele desce ele vem como leão, leão representa na Bíblia o rei e ele vem para estabelecer o seu reino sobre a terra. Veja, ali estava a pedra cortada sem mãos, batendo no pé da estátua para desfazer todos os reinos políticos dos gentios e o que nós estamos vendo hoje é a queda das nações, a queda do mundo. Veja, as nações estão se rompendo, toda a economia está sendo quebrada, os princípios morais, religiosos, éticos, tudo está arruinado, mas essa pedra que é Cristo, essa pedra cortada sem mãos, com sete olhos, veio clamando, veja, a voz da aclamação, clamando graça, graça a ela. Evidentemente que essa graça é para a pequena, a senhora eleita, a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele vem para redimi-la, para trazê-la à sua condição original. Então ali estavam esses três, Pedro, Tiago e João, que teriam o privilégio de ver a pré-figura, veja, da sua segunda vinda. Então Pedro escreve em sua carta a respeito dessa experiência, João escreve o livro de Apocalipse, mas Tiago, ele coloca uma coisa muito simples, ele fala de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e por três anos e meio não choveu. Ele estava mostrando a encarnação da palavra, porque nenhum homem tem poder sobre a natureza, a não ser que Deus esteja nele, a exemplo de Josué. E Elias representa os crentes que não provarão a morte, veja, que serão arrebatados, veja, para encontrar o Senhor nos aros. É o que Tiago está escondendo nessa pequena escritura a respeito de Elias, que representa os crentes que serão arrebatados e que aonde ou nos quais a palavra estava encarnada. Então veja, Mateus 17, seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, veja, particular, um segredo, algo secreto, e transfigurou-se diante deles, mostrando a sua segunda vinda que ele estaria em outra forma. A palavra aqui aplicada é transfigurou-se. A exemplo de José, que estava transfigurado diante dos seus irmãos no passado, ele estava vestido como um gentil, falava como um gentil, e estava casado com uma gentia. Então Jesus está mostrando, veja, que nos dias de sua vinda ele estaria dentro de um vaso, um vaso humano. E Paulo revela esse mistério e disse, veja, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Mas agora foi manifestado, foi revelado aos seus santos, aos quais Deus quis saber fazer. Qual é a grandeza desse mistério? Cristo, veja, Cristo é o Espírito Santo, o corpo de Jesus está na sétima dimensão. E Deus dividiu o sacrifício no Calvário. uma parte foi para a sétima dimensão, mas a outra parte, o Espírito, Cristo, estaria aqui sobre a igreja em sua plenitude, porque Joel disse, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Vossos filhos profetizarão, terão sonhos, terão visões, e o profeta disse que a palavra derramada ali, naquele caso, em Joel 2, não se refere a alguém colocando água ou qualquer um líquido em outro recipiente. A palavra usada ali foi a palavra quenos ou que nós, como quiserem, ou seja, Deus mudaria de forma. Essa é a profecia. Zoe, a vida de Deus através do seu corpo, que é a igreja. Então, aqui está Jesus se transfigurando, mudando de forma para que nós não fôssemos enganados, para que nós não fôssemos confundidos. Então, veja, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, a mesma visão de Apocalipse 10, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Veja, se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Veja, e da nuvem saiu uma voz que dizia, esse é meu amado filho, em quem me compraso, escutai-o. Por isso, o profeta prega sobre o novo Efésios, ele prega a séria e a adoção, e a última mensagem ele prega a ele ouvir. Veja, e os discípulos ouvindo isso caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E os discípulos ouvindo isso caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes. Veja, tocou-me. Ele tem que tocar-me. Tocar meu coração. Mudar minha forma de pensar. E disse-lhes, levantai-vos. Veja, e não tenhais medo. E erguendo, veja, ele e os olhos. Ninguém viram se não unicamente a Jesus. essa é a experiência grande do Monte da Transfiguração e o profeta fala sobre ela na mensagem do selo da Páscoa falando a respeito do poder vivificador dos misteriosos setrovões, a voz de arcanjo, a voz da ressurreição, a segunda parte do sétimo selo que está agora vivificando a igreja em ordem para o arrebatamento. Ele diz o seguinte, veja, veja agora, a transfiguração, um pouco antes de concluirmos, transfiguração. Estamos todos representados ali na transfiguração. Veja o que estamos vendo hoje. Observe exatamente o que estamos vendo hoje, o poder vivificador de Deus. Então, de onde vem esse poder? Para vivificar, para trazer esse poder para vivificar nossos corpos mortais que vem para essa chamada, subir cá, de acordo com o Sr. João, capítulo 4 de Apocalipse. Subir cá. Veja, esta santa convocação, uma voz de trombeta, a mesma voz que levantou lágrimas, os sete trovões, é a voz que a igreja está ouvindo e que sai dessa mensagem para vivificar em ordem para o arrebatamento. Veja, ali estavam os santos mortos representados em Moisés, ali estava a ressurreição de Jesus Cristo glorificado, a ressurreição de Jesus Cristo glorificado, Elias e Moisés, Elias e Jesus todos de pé no monte. Veja, os santos mortos, os santos raptados e Jesus glorificado. Que coisa maravilhosa, olha que coisa, ali está, vamos saltar agora para 255, quando eles olharam ao redor com todo este poder sobre eles, seja, poder vivificador, eles somente viram Jesus. Por isso, a verdadeira igreja não pode, não será enganada, porque ela não está olhando para um homem, para um sistema organizado, ela já recebeu a revelação que os sete trovões, os sete selos, a voz por trás, é Jesus Cristo. Veja, e o real e verdadeiro crente não se importa se ele está se afastando de uma denominação ou qualquer coisa, ele somente deseja, veja, que você veja uma coisa, aquele Cristo glorificado. Faz alguma diferença, a real e verdadeira experiência do monte da transfiguração somente glorifica a Jesus Cristo, não a nenhum homem. Por isso, Jesus disse, se disserem a vocês, que o ungido está em certo lugar, não vá lá, não seja enganado. Ele não glorificou a Moisés, ele não glorificou a Elias, não glorificou a si mesmo, não glorificou nada mais, mas ele viu aquele Cristo glorificado, transfigurado e qualquer crente verdadeiro, é isso que está em seu coração, glorificar a Jesus Cristo. isso é o que ele está tentando levar o povo a ver. Através do ministério do sétimo anjo, dos dias da vinda do Filho do Homem, veja, não dizer assim, ó, se você vier e se unir ao nosso grupo, se você vier e se unir a isso aqui, ó, não, não faça aquilo. Veja, a palavra de Deus a qual é Cristo magnificado, vou repetir, veja, a palavra de Deus a qual é Cristo magnificado e cumpre a promessa desse dia na grande hora da ressurreição e isso lhes dá alegria em saber que estamos com ele, carne de sua carne e ossos de seus ossos. Que alegria, diz o profeta. Irmão, Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado, eu desejo é despertá-lo, é mostrar que essa verdade, e essa mensagem é a verdade, dentro dela está essa voz, o poder para a ressurreição. Deus te abençoe, deixe aí o seu comentário, eu gosto muito de ler e veja se sua inscrição está ativa para que a gente continue te mandando esses comentários diários. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.